A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias. Telefone, WhatsApp, 11 979-699214. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Momento Luz, aqui na Rádio Transcendental, todas as quartas-feiras, às 21 horas e também disponibilizamos no YouTube, no meu canal do YouTube, Priscila Dietz. Então estamos no programa 26 e o nosso tema hoje é um tema que é mais um alerta para deixar registrado, nós estamos no Setembro Amarelo, então nosso tema hoje é para falar do suicídio, que é um tema ainda muito considerado um tabu, então a gente precisa falar sobre esse tema, refletir sobre isso, que está muito ligado ao quê? A gente está muito ligado à melancolia, à tristeza, à depressão, à ansiedade e tantos outros sintomas que a gente observa aí na nossa sociedade que tem aumentado cada vez mais. Então a gente tem que refletir sobre isso, até para a gente conhecer como isso acontece, como a gente pode evitar, como a gente pode, quando a gente conhece um determinado tema, a gente conquista mais consciência, a gente conquista mais equilíbrio. Então vamos falar um pouco mais sobre esse tema, fazer uma reflexão e deixar aqui um alerta nesse mês, que é o mês da campanha de combate ao suicídio e da valorização da vida. Então eu sou a Priscila Ditz, eu sou psicoterapeuta, terapeuta holística integrativa, pós-graduada em desenvolvimento humano, com foco, trabalho com foco na psicossomática, enfim. Trabalho também com florais alquímicos do sistema Joel Aleixo, atendo com outras técnicas terapêuticas aqui em meu consultório aqui em São Paulo, em Perdizes e também online para todo o Brasil e outros países também. A gente está atendo pessoas, atualmente atendo em Portugal, Estados Unidos, Holanda, então não tem problema. Felizmente a tecnologia favorece atualmente. Então eu acho importante assim, sempre eu falo no processo terapêutico, o importante é a gente se conectar com o terapeuta, se conectar com aquelas ferramentas que estão sendo utilizadas. Acabei de atender uma cliente e eu estava falando justamente disso, né? Porque não existe ferramenta, não existe processo terapêutico errado, né? Você vai ter que se conectar com aquele processo, aquela pessoa, aquilo que está fazendo sentido com a sua essência, né? Então não desista, né gente? Então eu escuto algumas pessoas falarem, ah, mas eu já fui em vários psicólogos e não deu certo. Ah, eu já fui em vários, já fui em várias linhas terapêuticas X e não deu certo. Então não desista, porque a cada encontro, né? É um novo momento, é uma nova, é uma nova esperança. Então se você quiser buscar o seu autoconhecimento, o seu equilíbrio, o seu bem-estar, a sua transformação pessoal, busque e encontre esse caminho, porque realmente existem várias formas disso estar acontecendo, de você estar encontrando esse caminho que é único, né gente? Como eu falo, assim, cada atendimento é único, não existe atendimento padrão, não existe fórmula padrão, existe sempre um encontro entre duas pessoas e aí a gente vai utilizando as técnicas terapêuticas que mais se adequam àquele momento, tá? Então eu utilizo um conjunto de técnicas para trazer equilíbrio em situações físicas, desequilíbrios físicos, emocionais, mentais, momentos de estresse, depressão, ansiedade, insônia, pode ser algum bloqueio, algum trauma, algum medo que a pessoa está vivendo, uma auto-sabotagem, uma insegurança, uma fobia, um vício, né? Que a pessoa não consegue se controlar, conflitos pessoais, enfim. A terapia é justamente para ajudar a trabalhar esses momentos, ajudar a fortalecer as pessoas nesses momentos, tá gente? Então quem quiser agendar uma consulta comigo ou saber mais informações, eu já vou deixar o meu contato, que é o 011 97969 92 14. 11 97969 92 14. E tem também o meu site, né? Que tem todo o detalhamento de todas as consultas que eu trabalho, que é o www.prisciladietz.com.br. Então Prisciladietz, né? Falando mais fácil, prisciladietz, com z no final, .blogspot.com. E tem o meu canal no YouTube também, que é Prisciladietz Terapeuta, ou Prisciladietz Psicoterapeuta, também você encontra vários vídeos e que eu estou começando a postar, ainda tem bastante coisa aí para a gente produzir e postar. Se você quiser mandar alguma sugestão de temas, se você quiser mandar alguma opinião, alguma crítica, a gente está, estou super à disposição, estou super aberta, tá bom? Então obrigada para você que está aqui comigo, ouvindo nesse momento. Vamos fazer essa reflexão, né? Porque todos os temas que eu trago, gente, é um processo de compartilhar, né? Então compartilhar quando a gente, eu trago aquilo que faz sentido para mim, que eu acho que pode fazer sentido para você, a gente vai buscando o quê? Trazer mais esclarecimento, né? Mais elevação, é trazer uma ampliação de consciência, que eu acho que quanto mais informação tiver, mais a gente consegue compreender os nossos processos, né? A humanidade consegue tomar mais consciência de si mesma e consegue solucionar melhor os seus desafios, os seus conflitos. Então, gente, o caminho é consciência, o caminho é sabedoria, o caminho é elevação mesmo da nossa consciência, do nosso conhecimento, né? Então, felizmente, a gente vive uma época que nós temos um volume de informações muito grande, né? Você consegue pesquisar tudo na internet, mas nem sempre a gente consegue traduzir essa informação em algo útil, né? Então, esse é um grande desafio, é você transformar a informação em algo que realmente faça sentido e você consiga transformar em atitudes para melhorar o seu dia a dia, melhorar o seu comportamento, né? Então, esse tema que eu trouxe hoje, eu escolhi justamente porque estamos no Setembro Amarelo, né? Que é o mês da Campanha do Combate ao Suicídio e a Valorização da Vida. Então, e além disso, gente, além de várias atividades que eu trabalho, eu também atuo em várias, algumas frentes de trabalho voluntário, tá? Então, eu sou uma voluntária no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma instituição que já existe há mais de 50 anos, né? E vem contribuindo com um trabalho, assim, gente, maravilhoso de apoio emocional, né? Então, a pessoa pode ligar a qualquer hora do dia, 24 horas por dia, é só ligar 188, que aí você tem aquele momento, né? O nosso programa aqui é Momento Luz. E eu costumo fazer essa associação, porque o CVV realmente é o momento luz ali para aquela pessoa. Então, a gente está no momento de desespero, no momento de angústia, no momento de algum conflito interior que a gente não quer falar com ninguém ou não tem ninguém para falar. O CVV presta esse serviço. Então, só ligar, a gente vai falar mais ao longo do programa, mas só precisa realmente ligar 188. Então, falar ainda é a melhor solução. Falar sempre é a melhor solução. Mesmo que não vá resolver os seus problemas, você vai ter um momento de desabafo, um momento de escuta. Então, o CVV presta um trabalho muito sério, muito bacana, tá, gente? Então, tem muito a ver com o nosso tema de hoje. Deixar esse recado aqui, eu estou abrindo esse espaço por eu ser uma das voluntárias. Estou abrindo esse espaço aqui no meu programa de rádio, porque esse é um programa que não é só para eu falar do meu trabalho terapêutico, né? É um programa, eu entendo que é uma prestação de serviço também, é uma troca de informações, é um levar mais esclarecimento, levar mais conhecimento. Então, eu faço com muita gratidão, né? Bom, e falando um pouco mais então do nosso tema, a palavra, né, suicídio, ele surgiu pela primeira vez em 1737, né? E etimologicamente falando, sui, vem de si mesmo, né? E o outro, a questão do ação de matar. Então, assim, realmente significa uma morte intencional, auto-infligida, né? Isso é quando a pessoa, por desejo de fugir e escapar de uma determinada situação, de um sofrimento intenso, decide cometer esse atentado à sua própria vida, né, gente? Então, de acordo com os dados, que eu acho que é importante também falar muito desse tema, por quê? Porque de acordo com várias pesquisas que estão sendo divulgadas, pesquisas da Organização Mundial de Saúde, atualmente, nós temos cerca de 3 mil pessoas que cometem essa violência contra si mesma por dia, no mundo, né? Então, o que isso significa? Que a cada 30 segundos, né, gente, uma pessoa comete o suicídio. Então, é uma estimativa muito preocupante, o que está crescendo, é muito triste. Então, estima-se que para cada pessoa que consegue se suicidar, 20 ou mais pessoas tentam o suicídio não consegue, que a maioria, que a maioria dos mais de 1 milhão de suicídios a cada ano poderia ser evitada, né? Ou poderia ter sido uma ação preventiva, né? Se tivesse mais informação, se as pessoas estivessem mais atentas a isso, para observar alguns sinais dentro de casa ou com pessoas próximas, né, gente? Então, assim, o suicídio é atualmente uma das três principais causas de morte, já é, infelizmente, uma das três principais causas de morte entre os jovens e adultos na idade entre 15 e 34 anos, tá? Então, embora a maioria dos casos aconteça, também entre pessoas com mais de 60 anos, gente. Então, também está aumentando esses quadros em pessoas acima de 60. Então, ainda em relação a esses dados da Organização Mundial de Saúde, a média, né, a média desses casos aumentou 60% nos últimos 50 anos. Então, principalmente em países desenvolvidos, né? Só que no Brasil tem aumentado bastante, principalmente na região do sul do país, tá, gente? Então, você vê que tem uma, um quadro, assim, do clima, né? Da relação entre as pessoas, que tem a ver também com países da Europa, né? Um clima mais frio. Então, assim, precisamos estar atentos, né? Precisamos estar observando esses sinais. Então, aqui eu vou falar um pouquinho de algumas dicas de como observar, de como prevenir, de como tratar, tá bom? Então, começando o nosso programa, a gente vai falar um pouquinho do floral da semana. E aí, para fazer uma reflexão, né, do nosso floral alquímico. E aí, para fazer, trazer a reflexão dessa semana, eu trouxe um floral em especial, que é o floral Mandacaru. Tá, gente? Mandacaru um é um floral. Por que eu trouxe ele? Porque é um floral que trabalha muito essa consciência da morte e do renascimento. Então, eu trabalho num aspecto mais amplo, né? Então, a terapia integrativa, ela olha a pessoa como um todo, ela olha a pessoa de uma forma integral. Então, nós não podemos deixar de olhar o lado dessa essência, né? Dessa essência mais profunda que movimenta as pessoas, né? Que nos movimenta aquela essência, aquele lado espiritual, aquela coisa que, aquela força interior que faz a gente viver, né, gente? Então, Mandacaru é um floral alquímico que amplia essa consciência, amplia o nosso horizonte espiritual, fortalece o nosso despertar, né? Para que a gente consiga compreender que a gente não é só carne, que a vida não é só esse momento, que nós somos seres, nós somos seres imortais realmente, que nós somos seres espirituais e não materiais. Então, Mandacaru ajuda a gente a aflorar para a gente conseguir acessar todos esses potenciais que estão lá dentro da nossa, você pode interpretar que está dentro da nossa essência, dentro do nosso inconsciente, dentro do nosso espírito, dentro da alma, mas enfim, está em algum lugar esses potenciais, né? Para que a gente consiga ter mais consciência da nossa unidade, sem nunca perder a consciência de que somos indivíduos em um processo, né, evolutivo. Para a gente encarar todos os processos de morte e renascimento com naturalidade, principalmente a morte, assim, no nosso dia a dia, quando a gente perde o emprego, por exemplo, gente, faz parte, né? Você compreender, entender o fechamento de um ciclo, quando a gente termina um relacionamento, tudo isso está relacionado a esse grande guarda-chuva de morte e renascimento, a gente tem a capacidade de encerrar um ciclo e começar outro. Então, ah, o que isso tem a ver com o suicídio? Gente, muito a ver, porque assim, às vezes as pessoas não têm essa força interior de compreender a dor que ela está vivendo, compreender a solidão ou compreender uma situação que ela acha que é limitante, uma situação que já chegou no seu limite, ela não consegue enxergar uma saída, ela não consegue encerrar aquela situação, ou seja, matar aquela dor, matar aquele ressentimento, matar aquele sofrimento para enxergar um novo renascimento no momento de vida dela. Entende como isso é muito particular e muito difícil de explicar, gente? Não dá para passar uma receita pronta, não tem uma fórmula pronta. Isso é algo muito particular de cada um, que precisa ser analisado com cuidado, com profundidade, para a gente conseguir aflorar novamente essa força de se renascer em momentos difíceis. Então, como eu sempre digo, os florais alquímicos, eles são medicamentos, já foi incorporado, reconhecido pelo Ministério da Saúde como uma das práticas integrativas e complementares à saúde. Os florais alquímicos do sistema Joel Aleixo é um dos poucos florais que foram citados nesse documento do governo. Então, é um floral bastante estudado, bastante reconhecido. Então, é um medicamento vivo, a gente trabalha com o renascimento da vida. Então, o floral, para quem conhece, já é utilizado desde a antiguidade, pelos povos do antigo Egito. Então, isso foi evoluindo ao longo do tempo, até que chegou com os florais de Bá, do Eduardo Bá, o doutor Eduardo Bá, lançou uma linha mais sistematizada de florais, e aí foi expandido isso pelo mundo inteiro. Hoje a gente tem vários sistemas de florais. Eu gosto bastante dos florais alquímicos, por quê? Porque eu tenho uma gama de essências muito grande para trabalhar, então a gente consegue acessar informações mais profundas. Eu trabalho há mais de cinco anos com esse sistema, e tenho colegas que trabalham há mais de 20 anos, há mais de 30 anos com esse mesmo sistema. A gente tem um sistema bastante consolidado. E assim, eu tive formação em outros sistemas. Então, por exemplo, nós temos sistemas que têm apenas 38 essências, por exemplo, de florais. Os florais alquímicos do sistema Aleixo, nós temos mais de 300 essências para trabalhar. Então, tem bastante informação aí para a gente conseguir preparar fórmulas mais direcionadas, mais aprofundadas. Além disso, eu associo com outras técnicas de trabalho, da psicoterapia, da terapia integrativa, complementar. Então, não é só... é o que eu sempre digo, gente. A terapia nunca é só o floral. Não é só tomar floral. Então, precisa existir um conjunto de mecanismos para a gente conseguir movimentar aquela situação. Sair daquela situação difícil, daquele problema que a gente está sentindo. Para a gente despertar realmente as nossas potencialidades. Para a gente nos fortalecer. Para a gente conseguir enfrentar o desafio. Superar situações limitantes, crenças limitantes, sofrimentos que a gente enxerga como intransponíveis. A gente precisa de quê? De força. Então, é o que eu sempre digo para os meus clientes. Gente, o floral, ele traz um... ele aflora a nossa força. Mas a força já é nossa. A força é de cada um. O floral, ele traz um fortalecimento disso, uma nutrição a mais. E um outro ponto que eu trabalho bastante é a questão dos sintomas psicossomáticos. Então, a psicossomática nos traz informações, gente, para a gente interpretar e compreender o que está acontecendo em nosso interior. Então, se o corpo está gritando, se o corpo está falando, se o corpo está manifestando, é porque existe alguma questão que precisa ser tratada. Alguma questão emocional, alguma questão inconsciente, alguma questão comportamental que você está repetindo esse padrão e não está conseguindo vencer isso, né? Então, esse é falando um pouquinho do trabalho aí dos florais alquímicos. Então, assim, é um trabalho muito gratificante, tá, gente? Que eu posso dizer para vocês, assim, que eu trabalho há mais de cinco anos, só vejo só coisas boas acontecendo. Então, eu fico muito feliz de estar participando, de estar trabalhando com essa ferramenta, tá? Então, falando um pouquinho mais do nosso tema de hoje, em relação ao suicídio, então, quais são os motivos, né? Então, por que as pessoas tentam cometer, quais são os motivos que podem levar uma pessoa a cometer uma violência dessa com si mesma? Então, fique atentos aos motivos. Então, uma tentativa, pode ser uma tentativa de se livrar de uma situação de extrema aflição, né? Normalmente, são situações que a gente acha que não tem saída. Pode ser por a gente estar no estado, às vezes até, de uma doença psicológica, né? Que coloca a gente fora da realidade. Então, por exemplo, a gente pode achar que a gente está sendo perseguida, a gente pode achar que as pessoas não gostam da gente, a gente pode criar uma série de problemas mentais, de situações, fantasias, que vai levando a gente a uma distorção da realidade, né, gente? Então, precisa analisar isso com bastante cuidado. A gente pode se sentir ameaçado, muitas vezes. Podemos estar num momento de depressão, realmente, de tristeza. A gente pode começar a achar que a vida não vale a pena, que a vida não presta, que a família que a gente nasceu não presta. Então, tudo isso a gente vai criando o quê? Um ambiente, uma realidade muito afetada, né? A gente pode também entrar num processo muito depressivo por ter uma doença física, por estar sem esperanças, né, numa situação. A gente pode sentir muita alteração de humor por algum tipo de transtorno de personalidade, né? Então, hoje a gente tem uma variedade muito grande aí dos transtornos de personalidade, que tem que ser acompanhados e tratados com muito cuidado, com muita proximidade. A gente pode entrar também em pensamentos de raiva, pensamentos de rebeldia, pensamentos de ser inconformado com a vida, de achar que a vida não tem sentido, né? Então, gente, tudo isso são fatores que a gente precisa estar alerta, seja num parente próximo, num filho, num amigo. A gente precisa estar ouvindo o que essas pessoas estão dizendo, né? O que está por trás da fala de cada um, se tem algum desses sentimentos aí que estão introjetados aí nessas falas, né? Então, e tem também a questão dos indicadores do risco. Então, o suicídio é algo que, em geral, não pode ser previsto, né? Não tem como a gente prever isso, mas existem alguns sinais que a gente pode estar atento. Então, vai lá mais algumas dicas. Então, se a pessoa já tentou se machucar antes, se a pessoa já comenta esse tipo de pensamento, um pensamento mais depressivo, mais depreciativo, mais autodestrutivo, né? Se a pessoa, você percebe que a pessoa está pesquisando sobre isso, sobre morte, a pessoa está com muito contato com a morte, se a pessoa tem falado isso, porque muitas pessoas acabam falando, gente, nossa, eu não aguento mais. Mas, a pessoa, normalmente, até para chegar num ponto desse, existe um processo, né? Existe um processo para chegar até ali. Não é do nada, né? Às vezes, quando a pessoa passa por um processo de luto, que você percebe que a pessoa não consegue se reerguer, que a pessoa está naquele processo muito profundo. Histórico de suicídio na família. É importante observar esse histórico. excesso de pessimismo, excesso de falta de esperança, entre outros, tá, gente? Aqui só são alguns exemplos. Não dá para a gente esgotar o tema num pequeno programa, né? Mas é uma tentativa de trazer algum esclarecimento. Então, as pessoas que apresentam tais indicadores devem ser observadas mais atentamente. Entrando, entretanto, não se pode ter uma certeza, né, gente, que aquilo realmente vai acontecer. São indicativos. Relembrando, são apenas indicativos, tá? Então, esses são alguns indicativos, algumas dicas para a gente começar a pensar, refletir sobre esse tema. E falando um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho mais no próximo programa. Eu, nos meus atendimentos, gente, eu amplio essa visão, tá? Então, também olho, como eu trabalho com o mapa do nascimento, que é o mapa natal, eu também olho algumas tendências, não só do histórico da família, né, que a pessoa vai trazer, se ela tem conhecimento disso, como também questões, aspectos dentro do mapa do nascimento. São aspectos que trazem essa informação, que a gente consegue ver uma tendência, essa falta de vontade de viver, essa falta de vontade de dar continuidade, tá bom? Mas a gente vê mais um pouquinho no próximo bloco. Obrigada, até daqui a pouco. Eu sou a Priscila Ditts, estamos aqui no nosso programa Momento Luz, e até o próximo bloco. Tchau, tchau. Rádio Transcendental Aqui, um outro mundo é Possível, se a gente quiser A mais holística das rádios A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Ditts Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979699214 Agora você também pode ouvir a Rádio Transcendental por qualquer dispositivo móvel. Clique no ícone do Play Store ou da App Store de seu celular e procure pelo aplicativo Rádio Transcendental. Instale e ouça Transcendental em qualquer lugar. Fique informado sobre a programação, participe de sorteios e promoções. Transcendental A Rádio que vai onde você está. A Rádio Transcendental continua apresentando Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Ditts Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grãos da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979699214 Olá pessoal Estamos aqui no nosso segundo bloco do 26º programa Momento Luz Eu sou a Priscila Ditts Psicoterapeuta Terapeuta integrativa Trabalho com várias técnicas com florais Joel Aleixo Técnicas de realinhamento energético Técnicas de meditação Reiki Aromaterapia Então quem quiser saber mais sobre o meu trabalho é só entrar no meu site www.prisciladitts.blogspot.com Ou também tem o meu Instagram meu Facebook tem também o meu canal no Youtube que é Priscila Ditts Então obrigada por todos que acompanham todos que estão sempre mandando mensagens gratidão mesmo uma alegria estar em contato com vocês levando um pouco mais de reflexões de esclarecimentos e estamos aqui na Rádio Transcendental todas as quartas-feiras às 21h e também eu deixo todos os programas no Youtube disponível para quem quiser ouvir cada programa tem um tema um tema padrão um tema da semana então você pode ir lá no Youtube escolher o tema através do que está escrito você escolhe o tema e pode escutar é como se fosse um podcast então não tem a imagem mas tem o áudio que você pode simplesmente escutar sem precisar estar olhando na tela como se fosse um programinha de rádio mesmo um podcast então hoje a gente está falando um pouco sobre um tema que é bastante polêmico ainda é um tema meio tabu as pessoas não gostam de falar muito em casa, nas famílias mas o fato é gente, que a gente vê isso acontecendo com cada vez mais frequência cada vez com mais intensidade então é um tema que a gente precisa estar conversando levando mais esclarecimento para que a gente possa enfrentar de forma aberta de forma consciente de forma mais esclarecida enfrentar essas questões se tiver acontecendo próximo da gente na nossa família então eu sei que eu já atuo já há algum tempo como voluntária do CVV que é o Centro de Valorização da Vida como eu falei no primeiro bloco quem quiser procurar saber mais sobre o CVV é só ligar 188 24 horas por dia eles esclarecem eles dão atendimento é 100% sigiloso é 100% gratuito não tem nenhum nenhum tipo de gravação então você pode ligar pode se informar e pode usar esse serviço gente é um serviço gratuito que o CVV presta há mais de 50 anos para a população justamente com o objetivo de fazer a prevenção do suicídio então esse programa aqui é dedicado a falar do suicídio então não tem como não falar do CVV que faz esse trabalho maravilhoso há mais de 50 anos então se você quiser conhecer eu recomendo realmente é um trabalho muito sério muito pautado e muito reconhecido então quando a gente observar essas situações como eu falei no primeiro bloco realmente se a pessoa está com risco de cometer suicídio gente o primeiro passo o que é fazer realmente é levar a pessoa para uma emergência o primeiro passo assim analisando a situação mais se você está com isso aí na sua casa nesse momento é levar para um hospital é levar para uma avaliação de um profissional da saúde da saúde mental e dar o encaminhamento necessário para essa pessoa mas antes disso é o que a gente sempre fala todo processo tudo que acontece existe um processo para toda ação existiu toda uma situação anterior que levou aquela ação então a gente vai falar um pouco agora como a gente pode evitar esse tipo de situação então o primeiro passo é procurar ajuda preferencialmente de um profissional que tenha as ferramentas que trabalhe com a saúde mental que conheça que tenha domínio para realmente ajudar pessoas nessa situação de risco se você estiver sofrendo com pensamentos com sentimentos de tristeza melancolia pensamentos suicidas independente da causa dessa tendência todos esses sentimentos podem ser abordados de uma forma adequada esses sentimentos podem ser tratados podem ser trabalhados ao longo do tempo pelos profissionais certos para você conseguir se reerguer conseguir compreender essa situação então quando você decide buscar ajuda já é o primeiro passo para você sair de uma situação que você acha que é impossível então procurar ajuda é o primeiro passo primeiro passo na verdade eu diria que é você reconhecer que precisa de ajuda e o segundo passo é você realmente buscar essa ajuda então se você quiser ligar como eu já falei primeiro passo você liga de qualquer número de telefone fixo celular você liga 188 é uma primeira ajuda que o CVV presta aí de forma gratuita mas é uma ajuda pontual uma ajuda momentânea então para você ter um acompanhamento mais prolongado você realmente precisa de um profissional que trabalhe um profissional um profissional das terapias um profissional da saúde mental que trabalhe com isso que você sinta segurança de trabalhar isso aí né trabalhar essas questões tá então outro ponto se você já está machucado se você está se machucando se você está se sentindo você pode procurar um hospital né então você pode ligar para um hospital você pode buscar uma ajuda ligar para uma pessoa de confiança uma pessoa próxima então esses são os primeiros passos né e aí gente é busque sempre conversar conversar sempre é o melhor caminho tenha sempre uma pessoa de confiança que você possa compartilhar se você conseguir fazer um acompanhamento terapêutico fazer um trabalho terapêutico você vai conseguir estar trabalhando de uma forma preventiva né então você vai conseguir estar trabalhando seus pensamentos trabalhando seus sentimentos trabalhando as suas questões que estão te levando para aquela situação limite né não fique sozinho né não esteja sozinho procure se cercar de pessoas né amigos familiares alguém que você o terapeuta o médico alguém que você consiga ter ao alcance para você passar uma mensagem para você ligar para você recorrer a essa pessoa no momento que você esteja mais precisando tá e busque ajuda gente é é busque ajuda e espere pela ajuda se dê esse momento de aceitar ajuda de você esperar né você esperar que você seja ajudado né acredite nessa ajuda que você tá buscando acredite nas ferramentas que existem hoje que são diversas para trabalhar esse tipo de de pensamentos tristes pensamentos depressivos pensamentos melancólicos é pensamentos de muita baixa autoestima pensamentos de da gente se colocar muito para baixo tá busque ajuda até para você identificar se esse tipo de pensamento esse tipo de sentimento se não tem uma causa mais profunda que precisa de um tratamento mais de uma patologia realmente de uma psicopatologia né então tem algumas correntes também algumas orientações se você pesquisar na internet que tem gente que fala olha se você tiver um líder espiritual se você tiver alguém se você frequenta uma linha religiosa ajuda muito também gente então assim mas se você não tem esse recurso você pode buscar compreender melhor as questões existenciais né compreender melhor quem eu sou para onde tentar fazer esse mergulho interior né mas se você tem acesso a uma liderança espiritual a uma liderança religiosa tem estudos que mostram que ajuda muito você conversar com essas pessoas você compreender você desabafar com essas pessoas também para aliviar a sua dor né para você compreender uma nova perspectiva sobre essa situação né que não seja uma perspectiva só médica ou uma perspectiva só de profissionais né da saúde mas você tem uma nova visão que pode te ajudar a pensar de uma forma diferente tá uma outra dica é você procurar grupos de apoio né que trabalham com esse tipo de situação então existem muitos grupos de apoio até grupos online né grupos presenciais onde você poderá encontrar mais conforto conversando com outras pessoas que também sentem essas tendências né a se se machucar a se causar mal então você vai conseguir compreender isso de uma forma melhor você não vai se sentir sozinho né então desta forma você pode criar um círculo social né formando grupos mais compreensivos com a sua situação pra você conseguir atravessar as fases mais difíceis da vida tá gente então voltando a lembrar se você pesquisar você vai encontrar uma série de grupos de informação sobre o tema né pesquisar na internet e se você está tomando medicamento prescrito de acordo com recomendações médicas não interrompa o seu tratamento né sem consultar o seu médico apesar da gente ter vários estudos também que mostram que mesmo as pessoas tomando medicamento acabam cometendo suicídio né mas é importante você buscar um tratamento buscar uma medicação adequada se a medicação você sente que não está funcionando procure outras ferramentas terapêuticas né vai em busca daquilo que faça sentido pra você que você sinta que está fazendo alguma mudança dentro do seu interior né é essencial gente até um estudo recente da associação de psiquiatria americana constatou que 75% dos casos né de pessoas que estão em tratamento psiquiátrico com remédios para depressão ou para N situações elas conseguem a recuperação através da terapia então assim não é só tomar remédio que vai ajudar tá gente então isso está mais do que comprovado então frequente as sessões de terapia peça hoje a gente tem até várias opções gratuitas né de atendimento gratuito psicoterapêutico então se necessário peça uma pessoa de confiança que leve você que vá com você semanalmente né uma pessoa que você sinta confiança para te acompanhar mas não desista né não desista de você um outro ponto importante é você tomar cuidado gente com o uso de psicoativos né o uso de drogas de álcool principalmente nesses momentos mais de momentos mais difíceis de tristeza de melancolia por quê? porque essas substâncias acabam afetando a nossa capacidade a nossa consciência a nossa capacidade de julgamento a nossa consciência pode fazer com que você se sinta pior diante da situação potencialize aquela sensação de angústia de tristeza de medo então os psicoativos o nome já fala né é um psicoativo ele ativa o psicológico e isso pode potencializar e piorar a sua situação então tá bom muito cuidado com isso e caso você sinta que precisa é eliminar um pouco a dor de si mesmo é você pode também usar algumas ferramentas né algumas 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 situações algum comportamento que você tire aquela vontade de se machucar por exemplo você pode segurar uma pedra de gelo durante alguns minutos você mudar aquele seu padrão de pensamento né essa é uma técnica usada em alguns cursos né de alguns cursos especializados né pra ajudar pessoas a suportar a dor suportar é sensações situações de extrema situações mais extremas né então você vai sentir aquela dor da pedra de gelo mas você não vai acabar esquecendo por exemplo um pensamento ruim enfim são várias técnicas que tem o propósito do meu do meu do meu programa hoje gente não é resolver de forma nenhuma né eu resolver o problema do suicídio eu tô trazendo aqui algumas mensagens algumas reflexões é pra tirar a pessoa se você tá sentindo pensamentos negativos pensamentos tristes tirar você dessa situação né então você mudar o seu padrão de pensamento você fazer uma leitura escutar uma música é se distrair né distrair a sua mente desses pensamentos né e uma outra dica também interessante é a gente não esquecer né gente que sempre há alguém que nos ama né o amor é a cura pra todos os males então sempre no mundo existe uma pessoa que te ama às vezes a gente acha que não a gente não acredita a gente acha que isso é besteira mas tenha plena consciência disso sempre existe uma pessoa às vezes até pessoas desconhecidas acabam é demonstrando uma amorosidade por um desconhecido numa situação de uma situação difícil uma situação de um acidente a gente vê como as pessoas exercem aquela amorosidade de uma forma natural né então busque desabafar seus sentimentos busque uma pessoa de confiança pra você que consiga te compreender com ternura com muita amorosidade outra dica também se concentre em pequenas coisas que possam impedir quando você está nessa situação muito difícil muito fundo do poço se concentre nas pequenas coisas que te tragam alegria que te tragam felicidade por exemplo um animal de estimação uma planta uma música uma pessoa uma fotografia um filme não importa o objeto não importa a situação o que importa é que aquilo tenha um valor sentimental pra você um valor que te traga um sentimento positivo um sentimento de alegria uma lembrança uma memória positiva tá gente então existem ferramentas ao nosso alcance a gente precisa buscar né então eu tenho atuado muito muito próximo atendendo várias pessoas como voluntária do CVV a gente vê alguns casos que realmente o trabalho reverte né a gente vê uma relação de ajuda mesmo acontecendo ali mesmo que seja um atendimento pontual uma ligação anônima mas a gente vê realmente como o falar né como o processo terapêutico acontece né independente da situação de você conhecer a pessoa ou não de você estar presente ou não estar fisicamente no mesmo local ou não por isso que eu acredito cada vez mais que o processo terapêutico está na relação entre as pessoas na relação entre duas pessoas por exemplo e não necessariamente tem que ser presencial mas pode ser por telefone pode ser por online pode ser presencial o importante gente é estabelecer uma relação um vínculo estabelecer uma relação de ajuda para que a pessoa se sinta segura para que a pessoa se sinta pertencente para ela conseguir resgatar a sua essência resgatar a sua força interior resgatar o seu propósito então eu trabalho muito aqui em consultório a gente resgatar o nosso propósito de vida resgatar a nossa força como pessoas a nossa essência então por exemplo analisando o mapa natal a gente consegue exaltar e trabalhar esses arquétipos em cada casa da vida em cada campo da vida então qual é o seu arquétipo no profissional o que você precisa batalhar o que você precisa trabalhar qual é o seu arquétipo da família isso a gente vai olhando dentro do mapa natal qual é o desafio nos relacionamentos nas parcerias no trabalho em equipe qual é o seu desafio no financeiro nas suas lutas pessoais enfim eu vou fazendo uma análise profunda gente para realmente tentar resgatar a pessoa resgatar realmente aquela essência resgatar a essência eu acho que nós vivemos um momento da sociedade muito delicado todas as ferramentas de ajuda precisam ser o mais disseminadas possíveis o mais divulgadas possíveis porque realmente estamos precisando estamos precisando principalmente o nosso país o nosso Brasil que vem passando por momentos muito conflituosos de muitos conflitos sociais muita violência muitos momentos tristes então precisamos resgatar a nossa dignidade a nossa força a nossa espiritualidade também gente sim a espiritualidade não tem não tem a ver com religião mas tem a ver também com a nossa fé na gente na nossa fé como pessoas na nossa alegria de viver no nosso ânimo de viver que tem a ver com a ânima a alma nosso ânimo de ser pessoas de estarmos aqui existindo nesse momento a gente encontrar novamente essa alegria de viver é muito importante tá bom então eu vou agradecendo pra quem esteve conosco que está acompanhando eu recebo várias mensagens tem o meu e-mail tá gente vou deixar aqui também é o prisciladitz arroba gmail.com as pessoas que mandam mensagens agradecendo então isso fortalece o nosso trabalho então se inscreva no canal pra fortalecer o trabalho do canal então eu trago todas essas informações de uma forma absolutamente gratuita de uma forma realmente pra trazer um momento luz um momento de união um momento de fortalecimento entre nós eu e você aqui que estamos ouvindo juntos aqui esse programa não importa o momento estamos conectados tá bom então eu sempre encerro o programa momento luz com a meditação então hoje eu vou pedir pra você se possível se você tiver condições aonde você está ouvindo se você puder respirar fundo respire profundamente eleve os seus pensamentos se puder fechar os olhos se não puder fechar os olhos não tem problema se conecte a esse momento respire fundo mentalize uma luz amarela que vai iluminando os seus pensamentos vai envolvendo todo o seu campo mental trazendo uma vibração de alegria de discernimento de consciência de iluminação essa luz vai percorrendo toda a sua coluna vertebral ativando todos os centros de força vamos mentalizando uma luz rosa que vai envolvendo nossa região cardíaca vai conectando os nossos corações nesse momento exaltando mais amor exaltando a força do nosso cardíaco nos conectando como seres de luz e vamos sentindo uma luz que vai envolvendo todo o nosso corpo com uma luz violeta que vai purificando e transmutando qualquer negatividade então agradecemos nesse momento a força da nossa mente a força do nosso eu agradecemos a nossa luz interior que fortalece e nos dá equilíbrio e serenidade a cada momento de nossas vidas então muito obrigada então quem quiser saber mais eu também trabalho com realinhamento energético com aromoterapia alquímica durante esse tratamento eu atendo de segunda a sexta trabalho também com mapa natal na visão alquímica trabalho com técnicas de autoconhecimento trabalho também com tarot alquímico terapêutico é um tarot terapêutico é diferente então quem quiser saber mais estou à disposição beijo grande fiquem com Deus até o nosso próximo programa gratidão luz paz profunda e um beijo no seu coração beijo grande tchau tchau a rádio transcendental acaba de levar ao ar programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grão da terra terapias telefone whatsapp 11 979 6992 14 15 porcina os 4 26 26 28 29 29 29 30